Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esta sessão da sexta edição do Congresso de TI. É um prazer imenso estar participando mais uma vez desse congresso e hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante e muito comum do pessoal ter dúvidas, principalmente quem atua na parte de deployment de Windows, atuando com o MDT ou System Center integrado ao MDT, ou System Center Configuration Manager. E hoje a gente vai descomplicar um pouquinho o que é o MDT Task Sequence. A gente vai fazer algumas demonstrações bem interessantes, bem legais, com relação às Task Sequences do MDT. E vamos lá, vamos dar início à nossa sessão do Congresso de TI. Para quem não me conhece ou está assistindo pela primeira vez uma palestra minha, o meu nome é Eduardo Sena. Eu sou atualmente Microsoft MVP na categoria Windows and Device for IT. Este é o meu quarto ano como premiado, como MVP, já que o MVP é um prêmio da Microsoft, para quem não conhece. E a categoria, o foco dela é um Windows Client dentro das corporações. Então, apresentar soluções de Windows para o meio corporativo, deployment, gerenciamento e assim por diante. Deixo aí os meus contatos, para que vocês possam entrar em contato comigo posterior à palestra, caso tenha alguma dúvida na hora de fazer os testes de vocês utilizando o MDT. O meu Twitter é o Eduardo D. Santos, tem o meu blog pessoal, que é o deploymentinsider.blog.br. É lá que eu publico todas as informações, artigos técnicos sobre deployment, principalmente utilizando o Microsoft Deployment Toolkit. Aí os próximos eventos que eu vou participar, organizar, presencial ou online e assim por diante. Caso vocês queiram entrar em contato comigo também pelo e-mail, está aí na tela, eduardocena.com.br. Então, esses são os meus contatos. E falando um pouquinho sobre a minha atuação dentro da parte de tecnologia. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Porém, eu atuo e gosto muito da parte de infraestrutura, com o foco principal em Windows Client e automação de implantação desses sistemas operacionais. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia em 2008 e atuando com hardware, suporte, manutenção de computadores. E a partir daí fui me especializando dentro da parte de infraestrutura, servidores, Active Directory e assim por diante. Tenho algumas certificações técnicas, como o MCSA Windows 8.1, o MCPI Windows Server 2012. E também atuo na comunidade técnica Microsoft desde 2010, passando por vários grupos e auxiliando vários profissionais dentro da comunidade. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar realmente a nossa sessão e vamos começar a descomplicar o MDT Task Sequence, propriamente dito. Então, para quem não conhece, para quem está ouvindo falar em MDT Task Sequence pela primeira vez, para quem está ouvindo falar pela primeira vez também sobre MDT, o MDT é uma ferramenta gratuita da Microsoft, com foco em implantação, migração e atualização de sistemas operacionais, entrega de aplicações, entrega de aplicações, drivers, pacotes de atualizações offline e assim por diante. Eu costumo dizer que o MDT é uma solução, não só uma ferramenta, é uma solução de deployment corporativo. Isso integra em vários outros produtos Microsoft, como SQL Server, WDS, System Center Configuration Management e assim por diante. Então, esse é o MDT. Quem quiser saber mais sobre o MDT, pode acessar meu blog ou acessar o próprio site de produto do MDT. Eu tenho um blog oficial, no final vou passar alguns links interessantes para vocês acessarem e ter mais informações sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Agora a gente conheceu rapidamente o que é o MDT e agora vamos saber o que é uma Task Sequence. Se a gente for traduzir aí, óbvio, a gente vai saber que é uma sequência de tarefas, mas como ela funciona dentro do MDT? Bom, continuando aqui, vamos passar aqui para o MDT Task Sequence e explicar um pouquinho o que é. A janela que vocês estão vendo, essa telinha, essa imagem aí, é de uma Task Sequence para implantar imagens de Windows, seja ela Windows 7, 8.1 ou Windows 10. Vale ressaltar isso, o MDT está pronto para trabalhar com todas essas versões e hoje na build do MDT, que é a 8.4.4.3, ela suporta até a versão mais atual do Windows 10, que é a versão 17.03. Quando a gente fala 17.03, a gente está falando de uma nomenclatura para profissionais de tecnologia. O nome comercial é Creators Update. Então, vamos lá. As Task Sequence, elas são uma sequência de tarefas que serão executadas uma após a outra, e elas são baseadas em arquivos de templates, arquivos XML, que podem ser altamente customizáveis, apesar de que ao utilizar a console, a interface gráfica da própria Task Sequence, que é o que nós estamos vendo na imagem, ela vai poder, já vai atualizar o arquivo XML que ele é copiado. Então, eu tenho um template, ou vários templates, dentro do MDT, e cada template, ele foi criado para uma finalidade específica. Então, eu tenho templates para, simplesmente para rodar um sysprep, e depois fazer a captura da imagem. Eu tenho outro, que é para fazer a implantação completa de Windows, e a captura, se eu definir um parâmetro. Templates para criação de VHDs, templates também para deployment de Windows Server, e assim por diante. Todos esses templates, já vem default, na instalação do MDT, porém, a gente consegue criar os nossos próprios templates, os templates personalizados, para refletir configurações do nosso ambiente. Apesar dos templates padrões, já funcionar, para diversos cenários, para a maioria dos cenários, mas eu sempre preciso customizar alguma coisa dentro da Task Sequence, depois de criada, utilizando o template padrão. E aí, se a gente imaginar um template personalizado, onde eu consigo já ter as principais configurações do meu ambiente, e poder criar outras Task Sequences baseadas nesses templates, tendo a possibilidade de mudar também de sistema operacional. Isso é bem interessante. Eu acho muito bacana do MDT, a customização que a gente consegue fazer, já que ele é baseado em scripts VBS, WSF, suporta também, scripts PowerShell, para fazer diversas configurações durante todo o processo. Ele também, esses templates e essas Task Sequences, elas são baseadas em ações, ou também conhecidas como passos, que serão executadas um após o outro, respeitando algumas condições, em muitos dos casos, seja ela verdadeira ou falsa, para que a próxima ação seja executada. Um exemplo que a gente pode citar é se a instalação que estamos iniciando, o processo que estamos iniciando dentro daquela Task Sequence, ele é um cenário de um new computer, de body metal, onde eu não tenho um sistema operacional, ou eu iniciei ele a partir do Windows PE, ou se eu estou fazendo um cenário de refresh, atualizando aquele sistema operacional existente na máquina. Então, isso é uma validação. Se uma variável chamada new computer for igual a true, legal. Então, executa esse grupo de ações. Ah, não é? É falso o new computer? Então, ele é um cenário de refresh. Legal. Então, pula as ações referentes ao new computer, que ele formataria o disco, instalaria novamente o Windows e assim por diante. As ações são diferentes para cada cenário. Então, por isso é importante essas validações. Então, essas condições, elas devem ser validadas, elas devem ser aceitas ou não, para que uma ação ou grupo de ações sejam executados. A gente vai ver mais à frente, na parte prática, sobre essas definições, essas diferenças entre ações e grupos de ações. Então, essas condições, elas podem simplesmente ser verdadeiras ou falsas. Elas podem validar uma chave de registro. Se aquela chave existe, ela executa essa ação. Se essa chave de registro não existir, essa ação não será executada e assim por diante. Variáveis de task sequence, foi o caso que eu citei agora do new computer. Verdadeira ou falsa. Yes ou no. Então, alguns recursos a gente consegue definir para poder validar algumas informações. Outra forma, eu tenho algumas aplicações que elas são exclusivas de notebooks. Em muitos cenários, as pessoas ou os profissionais criam, até mesmo por não conhecer, criam inúmeras task sequence para refletir as diferenças, os tipos de máquina. Desktop, laptop e assim por diante. Não é necessário. Eu consigo fazer uma validação onde determinado processo só vai ser executado se a variável isLaptop for igual a true. Ok. O MDT vai verificar, vai validar isso através de filtros WMI. O chassi daquele hardware, daquela máquina. Se ele atender a condição e atender alguns códigos que são gravados naquela BIOS, naquela máquina. Se for verdadeiro, é um laptop, então executa a tal ação. Se não for, ele vai ser um desktop, então executa outra ação. Então, eu posso determinar um bloco de configurações exclusivas para um laptop, para um notebook, por exemplo, e usar essa variável. Se essa variável não for atendida, aquele bloco de ações ou aquela ação não será executada. Eu posso validar também diretório, posso verificar se uma aplicação está instalada para poder instalar um plugin, por exemplo. A gente pode citar os exemplos do Adobe Flash Player para Firefox ou para Chrome. Verifica, o Chrome está instalado ou o Firefox está instalado. Se o Chrome estiver instalado, é executação para instalar o Adobe Flash Player exclusivo para o Chrome. Se eu tiver o Mozilla, instala aquela opção para o Mozilla. Então, basicamente, as Task Sequence, elas vão executar todas as ações de acordo com o que eu defini, com o que for melhor para o meu ambiente. Além das ações padrão que devem ser seguidas, eu não recomendo que mexam nessas informações. Não desabilitem, não removam, porque isso pode causar parada na Task Sequence, porque aquela ação que foi removida ou que foi pausada, ela pode ter uma validação ali que vai passar para um determinado grupo de ações ou assim por diante. Então, pode haver alguns problemas referentes a isso. Então, vamos lá. Vamos para a nossa parte prática. Vamos ver como é que uma Task Sequence funciona. Vamos verificar alguns templates, os templates padrão. Mostrar também como é que é fácil criar um template personalizado para utilizar posteriormente. Deixa eu abrir aqui. Eu estou aqui no meu servidor. Ele já está executando aqui em um Windows Server 2016. Mas o MDT, ele pode ser instalado tanto em sistemas operacionais Client, quanto em sistemas operacionais Server. Então, o Windows 7, 8, 8.1 e 10, eu consigo instalar. Eu consigo instalar também sistemas operacionais Server 2012, 2012 R2 e 2016. Então, vamos lá. Só para a gente entender, para vocês entenderem como é que funciona o MDT, ele é baseado em um MMC, que é criado junto com a instalação. Ele é chamado de Deployment Workbench. É a partir desse MMC, que eu costumo chamar do meu console administrativo do Deployment, do MDT. E aqui eu tenho meus Deployment Shares, que é onde eu faço todas as configurações. Só para vocês visualizarem, olha só que interessante. Aqui eu tenho o meu Deployment Share, onde eu tenho as aplicações, sistemas operacionais, drivers, pacotes offline e as famosas Task Sequences. É o que a gente vai abordar hoje nessa palestra. Tudo isso aqui eu subdividi em diretórios, em pastas, para facilitar. Porém, a gente não vai utilizar o de criação de imagens. Vamos utilizar logo o de produção, só para facilitar. Olha só, é bem interessante, porque eu consigo criar uma estrutura de pastas para poder organizar toda a minha estrutura e refletir o que eu quero realmente. Então, eu tenho aqui uma Custom Task, que eu consigo criar uma sequência de tarefas customizada. E olha só que interessante, a gente já vai ver isso agora. Eu tenho aqui um... Deixa eu expandir aqui para vocês visualizarem. Olha só, eu tenho aqui o Task Sequence Template. E aqui eu tenho o template chamado Custom.xml. Então, essa é uma sequência de tarefas customizadas. Ela só vem com uma ação, que é o Install Application. E a partir daí, a gente cria toda a estrutura que a gente achar necessário. E aqui dentro de Task Sequence, de Windows 10 Task Sequence, eu tenho um outro... Eu tenho um outro aqui, um outro template, que já é chamado de Client.xml. Se fosse um de server, ele seria Service.xml. Tá, Eduardo, como é que... Como é que... De onde que o MDT busca essas informações? Onde que estão armazenados esses templates? Ele fica armazenado dentro da pasta de instalação do MDT. No caso, a versão é x64.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml de templates, eu tenho alguns que a gente já pode destacar. Capture on que é para fazer o sysprep and capture o client que eu acabei de mostrar, o client replace que é para troca de máquinas. Então eu tenho uma máquina antiga que tem o Windows 7, por exemplo e eu quero migrar para uma máquina nova sei lá, porque a máquina antiga não suporta mais do que é um hardware legado, não suporta upgrade e assim por diante eu executo, eu tenho o client replace onde eu vou capturar todos os dados do usuário perfil e assim por diante da máquina antiga salvar isso no diretório dentro da minha rede, dentro de um file server por exemplo, e vou fazer a instalação nova de uma nova máquina e poder fazer o restore de todas essas informações. Aqui eu tenho o client upgrade isso aqui é exclusivo para Windows 10 e ele foi introduzido na versão do MDT 2013 update 1. Então ele faz o in place upgrade eu tenho o custom, aqui embaixo a parte de server server upgrade então esses são alguns dos templates que podemos utilizar então ao criar uma nova task sequence botão direito aqui em new task sequence a gente tem que definir um id para ela, um nome vamos lá, colocar aqui TS 10 eu costumo colocar TS, né, de task sequence a versão do sistema operacional seguido de 3 dígitos no caso 002 porque aqui em cima eu já tenho um vamos lá vamos colocar aqui deploy windows 10 enterprise congresso de TI eu posso definir um comentário mas isso aqui é opcional olha só os templates aqui novamente todos aqueles que eu mostrei agora há pouco tá, clutch replace upgrade custom task sequence light touch OEM server deploy vhd client task sequence e assim por diante então todos eles aparecem nessa lista porque o script que executa por trás da criação de uma nova task sequence vai naquela pasta por último porque primeiro ele busca informações dentro da pasta template no meu deployment share no meu caso ele tá aqui mdt storage e aqui eu tenho um production ds e eu tenho essa pasta template primeiro ele busca aqui neste local nessa pasta template não encontrou ele vai no diretório de instalação e pesquisa pelos templates lá também aqui eu tenho um template customizado sn custom ts que a gente pode visualizar aqui esse carinha que eu acabei de selecionar aqui esse é um template customizado que eu criei pra facilitar a configuração de novas task sequence dentro do meu ambiente por padrão a gente sempre utiliza essa daqui a standard client task sequence ela que nos fornece todas as informações necessárias pra pra implantar um um windows dentro do ambiente tá vou selecionar ela então notem a descrição que é uma uma task sequence completa para deployment de sistemas operacionais client e aí eu tenho se eu selecionar aqui a parte de server eu tenho um standard server client o que que diferencia de uma pra outra apenas a captura dos dados do usuário porque eu não consigo usar o smt que é o user state migration tool em sistemas operacionais servidores essa é a grande diferença vou voltar aqui pro client next eu vou ter que selecionar um sistema operacional aqui eu tenho todas as minhas imagens vou usar o custom posso definir já a product key se eu tiver um mac ou um uma chave de varejo que eu queira definir aí eu posso deixar em branco e isso definir depois ou ativar através de ferramentas de ativação e gerenciamento como vante e assim por diante vou clicar aqui em next vou definir o full name no caso vamos colocar aqui congresso de ti mesma coisa organization eu poderia colocar www.com.br isso aqui seria automaticamente ele já vai definir uma homepage pro internet explorer clicar em next eu posso já especificar uma senha pro administrador local vamos definir aqui eu posso fazer isso por aqui ou no arquivo de configuração .ini do mdt legal notem que é muito rápido a criação e ela já aparece aqui pra mim dando aqui um duplo clique sobre ela eu vou ter algumas informações como por exemplo definir qual é a plataforma client que ele vai executar então se é o windows 10 eu poderia limitar o windows e lá x64 aqui todos os sistemas operacionais client então ele vai verificar isso dentro do da task sequence mas eu costumo deixar pra rodar em qualquer plataforma sem problema nenhum e aqui na aba task sequence que é o que a gente quer visualizar agora é o que a gente vai ver e é o tema da nossa palestra aqui eu tenho uma sequência de tarefas que ser com inúmeras ações inúmeras mesmo inúmeras validações e a gente vai ver agora olha só todas essas pastinhas aqui como inicialization validation state capture são grupos de ações de task sequence quando eu olho por exemplo o recovery from domain esse cara aqui eu estou olhando para uma ação de task sequence quando eu olho para este cara aqui como um todo ali o state restore eu estou visualizando um grupo de ações de task sequence tudo que está abaixo desse carinha vai ser executado eu poderia colocar aqui por exemplo uma validação e aqui em options olha só que interessante eu já tenho uma validação aqui task sequence uma variável de task sequence chamada phase equals state restore se isso aqui for a próxima fase for state restore legal executa tudo que está abaixo se isso aqui não for validado não vai executar de onde que eu pego isso aqui next phase ele vai validar algumas informações aqui dentro vamos lá primeiro deixa eu expandir essa galera toda aqui para a gente entender e notem que dentro de um grupo eu posso ter outros grupos o refresh only são dois aqui refresh only então isso aqui só será executado da seguinte maneira se o deployment type que está aqui foi igual a refresh o que eu mencionei lá no slide é refresh executa se não ele não vai executar essas duas fases aqui nem esse e nem esse refresh only ele simplesmente vai executar esses caras aqui 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 e aqui e aqui e vai pular diretamente para o pre-install e aí ele vai fazer toda a validação do que é necessário então essas são algumas condições que a task sequence já respeita olha só new computer on então esta esse grupo aqui ele só pode ser executado em em computadores que são inicializados a partir do windows pe onde eu não quero manter dados ou o disco está limpo um melhor cenário de new computer eu recebi um lote de máquinas do meu fornecedor e agora eu preciso aplicar a minha imagem corporativa a imagem que eu criei com todas as minhas aplicações ou algumas delas customizações e assim por diante então este é um cenário que é chamado de new computer ou body metal dentro do de deployment olha só aqui dentro de options eu tenho já uma validação que é uma variável de task sequence chamada a variável se chama deployment type e ela se ela for igual a new computer legal executa isso aqui que está abaixo ele vai fazer uma validação e essa validação ela está baseada aqui em algumas informações eu estou aqui na parte de validate que eu tenho que garantir que esta máquina tenha no mínimo 768 MB de memória isso aí já são validações que eu gosto muito de modificar eu não deixo o padrão eu sempre coloco o valor mínimo de memória recomendada pela Microsoft para aquele sistema operacional então no caso um sistema operacional de 64 bits a Microsoft recomenda mínimo de 2GB mas a gente sabe que ele não vai executar em 2GB satisfatoriamente então o que que eu coloco aqui eu colocaria aqui 4096 que é 4GB porém lá vai uma dica bem interessante 4096 mas eu tenho se aquela máquina ela não tiver uma placa de vídeo dedicada com memória dedicada a ela o computador vai dividir vai compartilhar memória RAM para o vídeo digamos que eu defini lá ou não não defini nada na BIOS mas digamos que ele tem 256 MB compartilhado então eu pego esse 4.000 e 96 4.096 e subtraio pela quantidade de memória compartilhada por que isso? porque se eu deixar neste campo aqui 4.096 e na hora que a máquina foi inicializada que o script for validar essas informações ele não vai encontrar 4.096 ele não vai encontrar 4GB disponível vai ter menos vai ter 3.000 e pouco então o deployment vai parar aí ele vai ser abortado e vai estourar um erro na tela simplesmente isso muita atenção com relação a isso a quantidade de memória que você quer definir como mínima menos a a quantidade de memória compartilhada e aí você coloca aí aí deve ser colocado aqui nesse caso eu tenho dois validators eu tenho o primeiro aqui esse primeiro é muito importante que essas informações que eu acabei de mencionar elas ficam aqui se aqui passou beleza aqui embaixo está tranquilo eu coloquei aqui se essas informações vamos lá vamos colocar 4.096 menos 256 para 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 memória compartilhada então sobrou 3.840 eu vou definir aqui tá pronto qual é o mínimo de velocidade processador eu coloco sempre mil que é 1 giga e aqui eu garanto que o sistema operacional e aí no caso de um refresh é onde eu executo primeiro eu executo o processo de deployment com o MDT com a máquina executando então ela tem que ser tem que retornar como client na pesquisa do do WMI então se eu não me engano se for pelo powershell é get WMI object a classe é win32 operating system product então a gente consegue ter essas informações se ele é client ou não tá legal feito isso daqui se essas informações e aí entra novamente as condições se essas informações aqui elas forem validadas com sucesso todas as informações elas as próximas ações elas serão tomadas até que até que novamente eu tenho alguma condição para ser respeitada o validate ele não tem notem aqui check bills não next phase também não legal aí ele vai passando aqui eu não tenho aí aqui eu já tenho olha só aqui o capture user state então task sequence variable o smt offline migration ele não pode ser igual ele não será igual a true ou seja eu não estou executando uma captura de dados de usuário offline ou seja através do windows pe eu estou executando isso dentro do windows então se eu estiver executando através do windows pe isso aqui vai ser igual a true tá isso aqui vai ser igual a true ou se eu definir essa informação aqui como igual a true lá dentro do custom settings legal aqui aceitou foi true ou não se for true se for igual a true legal ele executa se não beleza capture groups não tem por aí ele vai vai seguindo como eu falei é uma sequência de passos é uma sequência de ações a serem seguidas e respeitando condições olha só que legal aqui embaixo eu tenho dois tipos né format partition disk bios e ufi então a gente sabe que as máquinas hoje as mais atuais elas já vem com ufi habilitado eu preciso formatar ela com a tabela de partição correta nesse caso aqui eu tenho são quatro partições a fi de boot msr a do windows e a de recover ah Eduardo mas eu trabalho no meu ambiente com duas partições não tem problema é só vir aqui editar aqui ele está baseado em porcentagem então ele está usando 99% eu poderia colocar aqui 50 e criar uma outra partição aqui para mais 50 o tipo de disco é gpt aqui é standard mbr e o que que vai diferenciar isso daqui condições de task sequence olha só vai validar lá se essa variável a is ufi não foi igual a true então se essa variável após fazer a pesquisa a validação for igual a true ele não vai executar essa ação se ele retornar como um false ou no equals true né que para a variável ele vai ser definido como igual a true ou igual a false então aqui poderia também ter sido definido como igual a false sem problema nenhum ah se ele fosse falso né diferente de true lá na validação ele criaria a tabela de partição através da bios se não se esse cara for igual a true aqui aí sim ele utilizaria o ufi então notem que a condição está algumas condições estão sendo aceitas e se elas forem o que muita gente tem dúvida é ah Eduardo eu só vou com essa task sequence eu só vou fazer instalação de máquinas ufi eu vou vir aqui e vou desabilitar ou vou vir aqui e vou deletar vou remover não 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 é necessário fazer isso porque essa validação já trabalha por você fazendo essas essa exclusão digamos assim dessa partição dessa ação de formato e partition disk para bios se for igual a true então não há essa necessidade como eu mencionei então ele vai seguindo aqui né instala sistema operacional dentro de uma variável sdisk que ela foi definida aqui olha olha a variável aqui embaixo por aí vai né tudo tudo vai fluindo de acordo em todas essas ações aqui elas já foram testadas pelo time de produto do MDT pelos desenvolvedores e funciona muito bem tá agora se eu quiser adicionar uma ação eu tenho uma ação aqui em install application onde eu posso instalar múltiplas aplicações então eu seleciono no momento do deployment que eu iniciar o processo vai me aparecer um wizard me solicitando a selecionar quais aplicações eu quero instalar durante o processo então eu mantenho isso daqui ou eu posso simplesmente adicionar new group eu vou definir o nome do grupo aqui install applications vou dar um app aqui e vou definir um novo aqui install applications olha só que interessante eu tenho até um post no meu blog onde eu demonstro como fazer a instalação de aplicações baseadas no modelo do computador é bem legal então eu me baseio no modelo então digamos aqui que o office 2016 ele só vai ser instalado em máquinas notem que está aqui dentro dessa formação ali deixou modificar o nome para facilitar então olha só eu poderia simplesmente vir aqui adicionar uma task sequence variável onde onde o model ou o make fabricante fabricante da máquina ou o model o modelo for igual a latitude no caso del latitude 3470 isso aqui vai ser validado mas eu quero que essa não vai ser só para latitude vai ser para todo computador que for del independente de ser laptop ou desktop ele vai fazer a instalação dessa DCOF 2016 ou eu poderia vir aqui no grupo e definir a seguinte informação que o make vai ser igual equals a del inc ponto lembrando que esse valor do make ele tem que ser igual o que está gravado na bios aí como a gente coleta essas informações vou abrir aqui o powershell get o comandlet é get wmi object e a classe é win 32 underline computer system e aí eu vou encontrar tanto o model aqui deixa eu melhorar isso aqui tanto o model tá aqui que é igual a virtual machine e o make vai ser chamado aqui de manufacturer que é microsoft corporation tá eu consigo fazer coletar essas informações aí tá aí um exemplo como eu sei que é del inc em inúmeros projetos ele sempre vem escrito del ponto inc ponto clicar em ok então quando essa esse grupo quando eu chegar aqui que o aqui está desabilitado como recovery from domain foi executada depois o tattoo e chegar aqui no install applications ele vai fazer essa validação opa essa máquina aqui ela é qual o modelo dessa máquina a variável make está escrito del inc legal então vamos executar tudo que está aqui embaixo não é del é um lenovo então passa para o próximo passo ela não executaria nada que estaria aqui abaixo dela tá então ah mas eu preciso instalar em uma em uma máquina lenovo específica ah legal a gente pode vir aqui e aí eu já coloco um statement então uma condição se todas as condições forem atendidas então todas aquelas elas tem que ser atendidas ao mesmo tempo ou se qualquer daquelas condições que eu defini abaixo forem atendidas então e aí eu vou remover esse carinha aqui deixa eu editar para copiar aqui então eu tenho que remover seleciono e coloco uma task sequence variável make 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 equal del inc olha aqui então essa é uma condição se ela for atendida faz se não tranquilo vai testa a próxima a outra seria isso aqui model a questão da lenovo é que ela não usa o nome comercial por exemplo ideapad ou thinkpad yoga enfim ele usa um nome meio que esquisito deixa eu tentar mostrar aqui para vocês eu estou apresentando essa sessão a partir de um de um um lenovo deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês vamos executar o mesmo comando mmobject un 32 olha só o model aqui é um é um código então é 20 308 ah eu tenho outros cenários que o número é um pouco maior então por exemplo vamos copiar aqui digamos que é o 20 308 que eu quero quero colocar model pronto então o que que vai acontecer se a máquina que eu tiver implantando ela for do fabricante Dell executa aqui legal se não for se for um modelo Lenovo para mim tanto faz eu não quero instalar mas no modelo 20 308 da Lenovo instala então ele vai exclusivamente instalar Office nesses modelos aí tá ou todos da Dell ou simplesmente em todos os modelos que equivalem né que são iguais a 20 308 gravado na BIOS tá então esta são algumas condições que a gente pode atingir dentro de aplicações eu posso definir a parte de drivers para ele injetar automaticamente os drivers utilizando variáveis de task sequence para pegar o modelo e o fabricante automaticamente ao invés de ficar criando uma task sequence para cada modelo de máquina eu crio uma task sequence apenas e ele vai entregar o drive correto para cada tipo de hardware então fabricante modelo correto na sua plataforma no seu windows seguido do sistema operacional então é bem interessante deixa eu só mostrar para vocês a gente já está terminando nossa sessão então eu tenho aqui o inject drive aqui em cima eu vou colocar um selecionar add general set task sequence a variável aqui eu vou definir como driver group 001 o valor windows 10 x64 e essa windows 10 x64 eu já defini aqui em out of box drivers e os duas variáveis a make barra model esse ponto ele vai definir automaticamente então tudo que tiver dentro dessas pastinhas aqui em out of box drivers ele vai injetar na máquina como drive correto se eu não definir isso daqui ele vai injetar os drives de forma plug and play vai injetar tudo isso pode ocorrer inúmeros problemas de tela azul e assim por diante feito isso daí aqui inject driver coloco nothing e install all drivers from the selection profile ou seja eu vou instalar todos os drives de nada é meio estranho mas foi definido assim então eu não vou instalar nada de drive a não ser os que eu defini aqui simples simples assim eu não vou usar um selection profile por exemplo para fazer para executar essa essa ação bom o restante é tudo tudo padrão as aplicações e vai depender de cada ambiente isso a gente tem que estudar a necessidade de cada implantação de cada ambiente e poder adequar todas as possibilidades que o MDT nos proporciona para fazer essas informações para fazer todo o deployment e assim por diante e aí é um conjunto de configurações que a gente pode fazer deixa eu voltar aqui para o nosso PPT já para a gente ir encerrando a nossa sessão tá bom como continuar estudando sobre deployment eu gostei muito do que eu vi na sessão eu gostei muito do MDT da task sequence mas eu quero aprender mais eu não sei muita coisa tá tem o meu blog deployment insider .blog.br podem acessar lá tem muito conteúdo sobre sobre deployment com foco em MDT tem o blog do Michael Niehaus que é um dos program manager de windows e ele escreve muito sobre MDT também já foi do time de MDT é um dos desenvolvedores do produto tá das ferramentas também deixo aí o o MDT Team Blog que é onde vocês conseguem ter informações sobre novidades do MDT quais as versões tirar dúvida e assim por diante tá o time de produto que vai responder pra vocês lá ou gerente de produto do MDT de Enterprise e assim por diante e por fim aí eu deixo o link da eclass.net.br é onde hoje eu tenho o meu treinamento exclusivo de MDT para em videoaulas e tira dúvidas comigo e assim por diante tá é um curso muito completo composto de 10 módulos que cobre basicamente todos os recursos do MDT e suas integrações e enfim é o único curso de MDT em português do Brasil tá então esse é o primeiro e único até o momento treinamento de MDT aqui do Brasil tá gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos que estão participando dessa dessa sessão agradecer também aos organizadores do congresso de TI pelo convite fiquei muito muito feliz é em poder estar participando mais uma vez se não me engano essa já é a quarta vez que eu participo do congresso de TI tá é deixo aqui o meu muito obrigado a todos ao Rafael e já também deixo à disposição para participar dos outras ações que o o congresso possa estar realizando aí para para comunidade a você que está que ficou conectado com a gente muito obrigado é é precisando de de algo tendo alguma dúvida com relação a MDT ao que foi tratado na sessão de hoje e pode entrar em contato comigo lá pelos meus contatos que eu deixei lá no início da nossa apresentação e sigam e sigam no twitter mande e-mail acesse o blog lá tem bastante informação e tem um link para participar também do grupo é no skype é do deployment insider é lá a gente bate papo sobre sobre deployment eu tiro dúvidas do pessoal tem uma interação muito bacana entre os participantes um ajudando o outro com dúvidas e assim por diante mais uma vez muito obrigado obrigado a todos e até uma próxima oportunidade abraço tchau 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 tchau